O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, foi eleito pelos passageiros o melhor aeroporto da Copa do Mundo 2014. Ele ganhou três das oito categorias de prêmio entregue hoje em Brasília. O repórter João Pedro Neto conferiu as melhorias que fizeram com que este e outros aeroportos fossem os preferidos durante o campeonato. Qualidade na restituição de bagagens, no check-in e no atendimento ao turista foram alguns dos quesitos avaliados por quase 12 mil passageiros em 15 aeroportos. O objetivo da premiação, criada em 2013, é estimular a melhoria na prestação de serviços e, com isso, aumentar o nível de satisfação de quem usa os aeroportos brasileiros. Na categoria de melhor aeroporto, venceu o Internacional Afonso Pena, em Curitiba. O aeroporto paranaense também ganhou na categoria melhor ambiente aeroportuário e melhor restituição de bagagem. O melhor controle aduaneiro foi do Juscelino Kubitschek, em Brasília. Já o melhor check-in foi em Congonha, São Paulo, que também levou o prêmio de melhor inspeção de segurança. O melhor controle migratório foi do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, Minas Gerais. Ele também levou o prêmio de melhor atendimento ao turista. O aeroporto de Curitiba, o melhor avaliado, recebeu investimentos que chegaram a 239 milhões de reais. Nós fizemos algumas adequações, sim, de espaço físico para receber também uma maior capacidade em função da demanda que se apresentava para esse evento. Tivemos também capacitação de nossos colegas da Infraero, fizemos regimes de escalas diferenciadas, colocando mais pessoas para atender diretamente o viajante. Confins, que também teve bom desempenho na pesquisa, recebeu investimentos de 260 milhões de reais e ganhou nove pontes de embarque, teve o pátio e a pista de pouso ampliados. A capacidade também saltou de cerca de 10 milhões para 17 milhões de passageiros por ano. Nós aumentamos a capacidade dos aeroportos, não só aumentamos a área de estação de passageiros, aumentamos a área de pátio, pista, a área de embarque, as pontes de embarque, como também melhoramos a segurança em diversos aeroportos. Isso faz com que as condições, o conforto fique melhor.